Boa tarde, sem dúvida nenhuma, essa lei aí que está sendo, esse projeto de lei está tramitando já em Brasília há muito tempo e hoje a CBF, os cursos da CBF juntamente com outros órgãos, se juntaram aí a Federação dos Treinadores de Futebol para que realmente regulamente a profissão, para que todos tenham aqueles direitos próximos, contratuais, pelo menos próximos dos atletas, o que nunca ocorreu no Brasil e ocorre em outros países da Europa. E a CBF promovendo esse curso, curso esse que estavam lá treinadores de Libertadores da América, você teve lá o mercado tanto do Brasil como externo também, alemães ministrando aula, italianos, portugueses, ou seja, é uma forma de capacitar melhor os profissionais para que o Brasil também, após aquele fiasco da última Copa, retome aí o caminho de um novo tempo, então todos imbuídos disso e a gente viu lá treinadores já renomados e consagrados tendo que passar por esse momento também, um momento de uma reciclagem, um momento de todos, diria, a gente cobra muito dos atletas saírem da zona de conforto e nós também profissionais precisamos buscar cada vez mais conhecimentos e aprofundar e atualizar e procurar interagir também, né? A classe ter aí uma junção melhor para que as coisas possam acontecer diferente no futebol brasileiro. Márcio, eu queria que você citasse o nome dos treinadores que estiveram presentes, alguns deles, e uma situação que vem ocorrendo aí no futebol nacional. treinadores sendo demitidos a todo instante, perdeu-se dois, três jogos e já perde o cargo, como foi o caso do Falcão no internacional, o Argel que deixou o time na oitava colocação, temos o caso do Corinthians aí que teve Cristóvão Borges, que teve também o Eswaldo de Oliveira saindo recentemente, o técnico do Atlético Mineiro que foi demitido um jogo no último jogo da decisão, então eu queria que você falasse sobre esse tema também, se for abordado, e o que vocês treinadores podem fazer para coibir esse tipo de situação, porque realmente eu, no meu modo de ver, está ficando muito chato, podemos dizer assim, para vocês treinadores. Olha, exatamente, o primeiro passo foi dado, que é a questão da capacitação, hoje até da base, o próprio Botafogo hoje tem na sua base treinadores que estão aí na licença B, agora no meu caso especificamente, a gente está fazendo a licença A, então assim, todos nós estamos buscando através desse momento uma situação que isso não ocorra de forma diferente, todos os países também há uma obrigatoriedade nos países aí desenvolvidos da licença, o treinador ele tem que acabar sua carreira de futebol ou sair da faculdade de educação física e tem que ter uma capacitação para que ele sente num banco aí, ou para que ele esteja numa área técnica dirigindo uma equipe profissional. Então, na verdade, o que se busca é isso, é uma condição realmente que todos que exerçam essa profissão tenham aí um grau de conhecimento, um grau de discernimento, que tenha uma postura, que tenha respeito, um respeito maior que tem em outros campos do país, do continente, até aqui mesmo na América, a gente tem os argentinos, tem outras escolas onde existe um contrato, existe um respeito maior, então os treinadores estão buscando isso e no momento a gota d'água foi a questão do Caio Júnior, né, os atletas todos que estavam naquela tragédia estariam aí respaldados por seguros e porque tem um contrato registrado e vinculado na CBF, né, e na verdade o treinador não, então isso é uma situação que preocupa muito a todos nós e então é uma profissão de muita responsabilidade, né, porque você acaba representando aí um clube tradicional, uma torcida, uma cidade, uma... então a questão agora é essa, a busca realmente é essa. Agora, com relação aos profissionais que estavam lá, né, nós tínhamos lá o Zé Ricardo, que está hoje no Flamengo, o Jair Ventura, se eu for citar aqui, são muitos, né, o Wagner Mancini, o Alexandre Galo, o Ney Franco, dentre muitos, né, e disso da Série A, da Libertadores, aí da Série B, o atual campeão, o Marcelo Cabo estava lá, o Mazola que passou por aqui, o Léo Condé, assim, uma safra realmente, né, o Milton Cruz de São Paulo, ou seja, você tinha lá diversos níveis de profissional, né, de profissionais que estavam ali buscando conhecimento, se atualizando, se interagindo, para que também exista uma união maior da classe, para que, né, a lei Caio Júnior aí que está tramitando seja aprovada e que possa realmente ser também uma coisa positiva para o futebol brasileiro, você poder ter uma sequência de trabalho, você ter aí no mínimo seis meses de contrato, como você citou, às vezes não se tem, né, então a classe realmente agora acordou, atentou para essa situação e a gente espera que as coisas melhorem, não só para a classe dos treinadores, mas que essa capacitação aí, que todos estão sendo obrigados a fazerem, e é importante, tá, independente de quem diga que é, que não é, que o futebol, não, o futebol, ele é como uma outra disciplina, ele é como uma outra, o esporte que você precisa buscar, sim, se reciclar, e eu pretendo também, ao longo desse mês de janeiro, passar para todos os profissionais aqui, aquilo que nós coletamos lá, né, de informação, porque lá teve a questão do convívio com o preparador físico, com a assessoria de imprensa, com tudo o envoltório, tudo que envolve o futebol profissional. Bom, Moacir, nesse curso, nesse projeto, ou melhor, foi uma decisão entre vocês, treinadores, que acabaram se juntando, já que vocês se reuniram, mas também tem um respaldo da CBF, porque a gente vê que muitas coisas que acontecem no futebol, parece que a CBF tenta deixar que os, por exemplo, uma outra questão é a profissionalização da arbitragem, você vê que a CBF, ela não tenta entrar muito nesse quesito. A CBF também dá o apoio a vocês, treinadores, ou você, mesmo estando lá, mesmo estando dentro da casa da CBF, vê que ainda tem um pouco de medo dessa coisa de profissionalização, quando se fala tanto carreira de jogador de futebol, de treinador, também arbitragem. É interessante, a gente vai, foi gravado lá um vídeo com todos os profissionais, e a partir disso também foi feita uma baixa assinada, né? Esse baixa assinada, inclusive, quem encabeça a lista dessas assinaturas é o Carlos Alberto Parreira e o Tite, né? Eles encabeçam essa lista e depois vem todos os profissionais que lá estavam para pletear aí essa melhora, né? De condições de trabalho. E em cima dessa melhora de condição tem a situação da obrigação da capacitação, né? Porque também a gente não quer que aquela pessoa que não esteja capacitada tome o espaço daquele profissional que está buscando ao longo da sua carreira, buscando esse processo. E está vindo muita gente boa aí, né? Inclusive, os jovens treinadores estavam lá, treinadores da base de equipes aí de ponta do Brasil. O próprio Jair Ventura é um exemplo, né? Um treinador muito jovem, mas muito capacitado e vem provando isso aí no Botafogo. É, não sei se a gente pode fugir um pouquinho já para falar dessa preparação já do Botafogo Paulistão também, ou Moacir, queria que você fizesse o balanço, né? Já são aí quatro semanas, você com ausência, o Altair acabou fazendo todo esse, sendo o Moacir Júnior aqui em Ribeirão Preto na sua ausência, enfim, mas você já recebe alguns jogadores, já tem uma atividade na sexta-feira contra a equipe do Beraba, enfim, como é que você já avalia toda essa semana de preparação fechando o mês de dezembro? Olha, nós estamos buscando fazer aquilo que é o melhor dentro do prazo que temos e dentro do mercado que temos, né? A gente hoje, até citei hoje a chegada do Raul Prata como um grande orgulho para nós poder receber um atleta que foi um expoente aí na Série B do Brasileiro e vai vestir a camisa do Botafogo. Então, assim, a gente está num processo que eu diria um processo natural. É óbvio que existe uma ansiedade, né? Por parte de torcida, da comissão técnica, da diretoria, da imprensa, para que a coisa, o bolo esteja pronto, né? Isso não acontece dessa forma, nós ainda temos aí um tempo hábil, temos jogadores apalavrados e compromissados que vão se apresentar aqui no início de janeiro e isso não é uma particularidade do Botafogo, né? É uma vez que os grandes também começam a treinar lá. Então, os jogadores que estavam na Série B, na Série A ou fora do país, eles vão estar habilitados a se apresentar nessa data. Então, a gente tem hoje um grupo de qualidade, mais precisamos qualificar o nosso grupo. Ponto. Com relação à sexta-feira, a gente vai fazer um treino-jogo, né? Geralmente as pessoas falam jogo-treino. Nós vamos fazer um treino-jogo. O que é isso? É um treino em forma de jogo, de ter uma equipe qualificada do outro lado, para que você veja como que está o momento de trabalho. Mas a gente não pode nem fazer um jogo-treino porque a gente não tem 22 jogadores. Nós temos hoje aí 16 no elenco. E é isso mesmo que a gente queria. Estamos vendo a preparação do Sub-20 para a Copa São Paulo, acompanhando alguns garotos. Então, hoje, o processo é um processo desse que vai maturar e que ele vai se consolidar na virada do ano. Na virada do ano, aí sim. Ainda quando a gente for lá em Uberaba, no dia 7, provavelmente a gente vai fazer um jogo-treino. Mas, por enquanto, nós vamos fazer provavelmente um ou dois treinos-jogo para ver, para mudar um pouco também o ritual de todo dia. Jogo reduzido. Então, você faz 11 e você não tem um oponente. Então, agora nós vamos botar um oponente e a gente quer ver aí realmente o pessoal poder também ter esse primeiro contato, independente de estar ou não preparado. Ter o primeiro contato com o Santa Cruz, ter o primeiro contato com o torcedor, com o pessoal da imprensa. Os jovens talentos aí também vão estar jogando, poder mostrar para a gente o nível de competitividade deles para que a gente tenha tranquilidade na formatação final do elenco. Quer dizer, então, portões abertos para os torcedores botafoguenses? É, provavelmente. Eu não tenho motivo nenhum para fechar, mas eu só aviso isso, que vai ser um treino e, na verdade, a gente deve fazer, pela falta de substituições, dois tempos de 30 minutos. Provavelmente vão ser assim, dois tempos de 30, camisa de treino. Vai ter uma conotação muito de treino. Mas eu acho que é importante, caso o pessoal queira acompanhar, né, até mesmo, porque deve estar com saudade também de vir aqui no estádio, de muitos detêm, né. Então, tranquilidade. Quem tiver vontade de vir, será bem-vindo aí no sábado, aí pela manhã, na sexta, pela manhã aí. Deve ter início, previsão de início às 10 horas da manhã. Vamos ser quatro jogadores experientes, foram anunciados aí como o Fernandinho e o Bileu, que você conhece muito bem, trabalhou com eles no Tom Benz. O Raul Prata, já citado por você, e o Gualberto, jogador que já esteve no Penapolência, veio do Paissandu. Três nomes jovens são divulgados nesse momento no Botafogo. O Eurico, queria que você falasse se tem o seu dedo aí, você que foi lá em Belo Horizonte, Eurico que vem do Cruzeiro, se está tudo certo com esse atleta. Wesley, que divulgou em redes sociais, que está retornando para o Botafogo. Eu queria saber se você conversou já com esse atleta, se você pretende contar com ele, ele disputou a Copa Paulista esse ano pelo Santos Futebol Clube, no Sub-23. E o outro jovem, Isaac Prado, que já retornou ao Botafogo, como está sendo a sua conversa com ele também? São jogadores que realmente, como você falou, são jovens que têm qualidade. Eu espero, assim, poder falar. Hoje eu posso falar mais com propriedade do Isaac, que já está com seu compromisso revalidado com o clube, renovado, e também está treinando com a gente e vai participar já desse treino aí na sexta-feira. Com relação aos outros atletas, eu ainda não posso, porque oficialmente não houve ainda uma situação de que está contratado, entendeu? Pode haver conversas e tudo, mas, na verdade, o Isaac é que seria, um dos três aí. E os quatro que você falou também já estão com o contrato assinado ou pré-contrato, está tudo certo. E agora o Isaac, a gente tem aí a esperança que ele, como vamos também trazer mais atacantes, porém, a gente tem uma esperança que ele já demonstre aí nessa semana, nos treinamentos. Eu estou gostando da atitude dele, do comportamento. Vamos ver agora no treino de sexta-feira, que será uma coisa mais oficiosa, uma coisa mais... vai ter aí uma atenuante aí de ter um adversário. E eu espero que ele faça um bom trabalho e comece aí a nos dar esperança de poder contar com ele de uma forma bastante efetiva no Paulistão. Conceiro, a gente sabe que pressa para montar elenco, às vezes, acaba o resultado não sendo muito bom lá na frente, porque aparecem várias oportunidades depois que você contrata o jogador e poderia ser aí um custo-benefício melhor para o clube. A gente acaba entendendo isso, mas acho que o torcedor, como você disse, ele fica naquela expectativa grande de saber quem vai ser o camisa 9, quem vai ser o camisa 10, quem que o Botafogo está indo atrás, quem que não está. A gente até acaba sofrendo um pouco com isso, vocês não falam nada, vocês não vão falar quem está vindo, então. Enfim, mas a gente vê uma grande preocupação da torcida nessas duas posições, ataque e meio campo. Acho que até por conta do histórico dos jogadores, os últimos que defenderam o Botafogo, os camisas 9 e também os camisas 10 não foram tão bem. Você também tem essa preocupação ou pelo que foi passado pela diretoria, pelo que você tem conversado, já tem acordado aí que vocês não podem falar, a gente sabe que o mercado hoje está muito segmentado, muito difícil, mas hoje você está tranquilo, o torcedor pode ficar tranquilo que essas peças vão vir a tempo de se preparar para o início do campeonato. Não, com certeza, com certeza, se faz, tem que ter, encarar isso de uma forma normal, essa ansiedade, né? Mas, com certeza, eu não vou abrir mão de ter também jogadores desqualificados. Eu já tenho aqui, vou te falar, o camisa 10, hoje é o Vitinho e eu tenho o 9 hoje, que vai ser o Isaac, né? Então, hoje a gente tem esses atletas. Agora, a gente precisa, em cima de novas peças, buscar uma briga e jogadores que tenham, como você falou aí, no momento, que dê talvez uma esperança ainda maior. Mas eu confio também sempre naqueles atletas que estão no meu grupo. Hoje, esses dois terão essa responsabilidade, um de armar e o outro de ser o matador agora, sexta-feira. Mas, a partir de, como eu te falei, a gente já tem jogadores aí que vão apresentar aqui no dia 2 de janeiro, mas, como não há, por questões contratuais ainda, um pré-contrato ou um contrato assinado, se você, é uma questão de responsabilidade, né? Se você anuncia, depois você vira chacota, o jogador não vem para cá. Está acontecendo isso com muitos clubes aí. E não é uma particularidade também nossa, né? Eu estive lá agora com todos esses treinadores que nós citamos aqui e tem muita gente atrás. Ou seja, e aí o empresário, o que ele faz? Ele segura o atleta e vai fazer o leilão. Então, hoje, o jogador custa X. Daqui uma semana, ele custa Y. Ele sabe também que vão se preenchendo as lacunas, né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria, essa perspicácia, né? Para não deixar o clube aí numa situação de ter que pagar valores aí fora de sua realidade, sendo que daqui a pouco esse mesmo atleta vai estar dentro da realidade, né? Agora, eu tenho certeza e o pessoal pode ter certeza. Hoje, a gente já tem aí esses atletas e vamos trazer, com certeza, atletas com um calibre maior, porém, dependendo da situação, né? Os nossos aí não vão não vão querer, né? Ser coadjuvantes. Então, isso é que faz um time competitivo, né? Você ter brigas boas nas posições, né? E é isso que eu espero que a gente tenha. E vamos ter. Até ali, eu tenho certeza que até ali, como você falou, a gente já tem um esboço hoje. E temos o Serginho, temos o Isaac e o Vitinho, que são jogadores de muita qualidade. E vamos trazer jogadores com um calibre do poste deles para maior, para que acirrem essa briga aí. Marcão, volante do Brasil de Pelotas. E Marcão, atacante do Goiás, são nomes que lhe agradam? São nomes, são nomes. Um já trabalhou comigo, mas como não tem também, né? Você citou anteriormente o caso do Eurico, do Wesley. Como ainda não tem os seus vínculos aí firmados, né? Seria interessante a gente ter paciência para falar, para não antecipar uma situação que posteriormente não aconteça. Mas são nomes e nomes bons que me agradam muito. Moacir, quanto ao retorno do Kiko, treinador de goleiros do Botafogo, ele vinha fazendo um bom trabalho, acabou se desentendendo com a diretoria do Botafogo e deixou o clube. O Botafogo trouxe o Rogério Spinelli. Muitos torcedores do Botafogo gostaram, muitos cobravam também a volta do Kiko para o Botafogo e agora ele retornou. Queria saber se você já conhecia o trabalho dele, como você pretende trabalhar agora, se vai trabalhar com dois treinadores de goleiros, dois treinadores experientes aí, que são da casa aqui do Botafogo. Eu queria que você falasse sobre essa situação. E se foi você que pediu para o Kiko voltar? Olha, o Kiko foi apresentado ontem para a gente. Ele, como você falou, ele não está vindo, ele está retornando, né? Uma casa que ele conhece e está tendo todo o nosso apoio aí, como o Rogério também tem, certo? Hoje se trabalha muito com um preparador e com um assistente, seja, às vezes, não só o preparador de goleiro, o treinador, o preparador físico, o roupeiro, o Maçai. Num clube que tem muitas viagens, como a gente vai ter no Paulistão, isso é muito normal. Mas eu só tenho boas referências do trabalho dele e eu espero que ele possa fazer um grande trabalho com a gente. A respeito desses treinos-jogos que você vai fazer aí, a gente acaba, o membro de imprensa ligando para a gente, passando que, ah, já tem uma coisa certa. Você falou de fazer de oito a dez numa entrevista coletiva, não sei se foi na apresentação ou depois, no início dos trabalhos. Mas, além desse contra o Uberaba, já tem alguns outros já definidos. Você vai chegar a esse número que você queria de oito a dez de jogos-treinos ou treinos-jogos, como você. Já tem, já está tudo certo. Vamos chegar. Vamos fazer, realmente. Essa é a ideia. Em janeiro, todo final de semana, todo fechamento de trabalho, fechamento de semana, a gente já vai estar aí trabalhando sempre com um jogo-treino. Então, porque até lá a gente vai ter um grupo maior e a gente já vai poder intitular dessa forma. Agora, e o melhor, né? Todos, como o Uberaba, é um tipo de time que, apesar de estar na A2 de Minas, tem um elenco que já está vindo aí de duas vitórias, está vindo embalado aí. Então, isso é bom. A gente vai sempre buscar isso e, para te falar a verdade, a gente deve fechar com um ou dois jogos-treinos com time de Série A1. Esse é o meu objetivo, porque aí é onde nós teremos ali uma semana antes da competição, a gente vai ter a noção exata do ponto que a gente está para a estreia. Então, já está bem encaminhado. Falta ainda trocar alguns e-mails aí para a confirmação, mas serão clubes da Série A1. Provavelmente, muito provavelmente, ou o São Bernardo ou o Ituano, que estão na nossa chave, a gente, né? A priori, não vamos enfrentá-los a princípio. Mas tem também possibilidade do Linense, tem possibilidade... Tem muitos times e outras equipes, muitas outras ligando para a gente, solicitando aí. Só que a agenda já está praticamente cheia em relação aos jogos-treinos. A gente fez isso previamente, né? Então, provavelmente teremos aí na sexta. A confirmar, mas 90% na outra sexta, no dia 30, e depois começa dia 7, dia 14, dia 21, dia 28. Ou seja, a gente vai... E talvez um aí no meio da semana também vai colocar uma semana de... Como se estivesse simulando dois jogos do campeonato. Mas é isso aí que a gente vai fazer. Fechada a minha parte, lógico, a sua preocupação é o Botafogo. Você está com a cabeça no Botafogo, tudo que acontece no Botafogo é aquilo que te preocupa. Mas a gente sabe que o profissional do futebol, ele acaba dando uma olhada no vizinho, como é que está a montagem, como é que está a confecção da equipe, enfim. Você está observando também, principalmente os times que o Botafogo vai enfrentar, você falou de dividir três blocos do campeonato, os primeiros três clubes, o Palmeiras, que a gente sabe que vai praticamente ter uma reformulação por causa da comissão técnica, Novo Horizontino e Ponte Preta. E também tem algum outro clube que chama a sua atenção pela montagem do elenco do Paulistão? É, me chama a atenção o Novo Horizontino, pelo grau de investimento que estão fazendo. Investimento muito alto, tendo aí dois, três jogadores por posição e jogadores que, né, de que late forte. Mas tirando esse aí, a gente sabe da complexidade, da dificuldade que nós vamos ter, né. E a propósito, o Eduardo Batista também, né, o novo treinador do Palmeiras, estava lá agora no curso com a gente também, né. Então, a gente vai trabalhar muito forte, buscando um Botafogo forte, aquilo que eu falei lá no início, né, quando acertei com o clube. É buscar fazer uma equipe muito competitiva e qualificada, organizada. A gente espera que a gente consiga fazer isso, principalmente no mês de janeiro, que nós vamos ter o grupo maior à nossa disposição. Moacir, o Rodrigo Fonseca, que é o técnico da base do Botafogo, ele estava lá no Cruzeiro e trouxe alguns jogadores daquela região que vem atuando aí no time de baixo do Botafogo, como Teixeira, Tacante e outros atletas. Queria saber se você conhece algum deles que já vem trabalhando na base do Botafogo. Você puxou o Guilherme, conhecido como Coruja, e o Souza, conhecido como Codó, estão treinando no time profissional. Você pretende devolvê-los para a base, para disputar a Copa São Paulo, ou fica direto já no profissional? E se você pretende acompanhar a competição também, que será realizada em Limeira, a sede do Botafogo? Com certeza, eu estou acompanhando os trabalhos do Rodrigo, da base, alguns amistosos, a gente chegou até a presenciar. Esses atletas aí, eles vão passar por um vestibular agora, né? A Copa São Paulo é um vestibular. Se porventura eles forem muito bem, como foi há dois anos atrás, se eles conseguirem chegar aí, o quão longe eles chegarem, será importante para a gente avaliar a personalidade e o grau de preparo deles, né? Porque eu penso assim, se o jogador na Copa São Paulo tem um destaque muito grande, ele pode ter no time profissional. Se ele não tem, fica difícil para você aproveitá-lo. Agora, a gente está acompanhando, e a pergunta que você fez sobre o Codó e sobre o Coruja, a depender do treinador do profissional, eles disputarão a Copa São Paulo também, eles ficarão à disposição. Mas isso aí já também é uma situação do departamento amador querer isso e da direção também do clube querer isso. Mas se for ouvido a minha opinião do treinador do profissional, eu vou opinar que eles devem disputar a Copa São Paulo.